Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai concordar comigo que Dragon Ball Budokai TKX3 não é só o Dragon Ball mais foda do Playstation 2, mas também é o melhor jogo de Dragon Ball que existe. Pra mim não existe Dragon Ball melhor do que esse aqui, velho, é muito foda mesmo. O jogo foi lançado em 2007 para o PS2 de Nintendo Wii e de lá pra cá o game foi amado por milhares de pessoas. Só que infelizmente não existe nenhum remake ou remasse do game para consoles mais atuais e nem mesmo existe nenhuma atualização oficial por parte dos desenvolvedores. Mas infelizmente existe uma versão muito foda feita por fãs desse incrível jogo. Pensa aqui na internet, esses dias eu acabei achando Dragon Ball Z Budokai TKX4. Essa aqui é uma versão TKX3 feita por fãs, só que atualizadinha com novos mods e tudo mais. Então se você está assistindo Dragon Ball Super ou se você quer uma versão mais atualizada do game, esse jogo aqui vai ser perfeito pra você, cara. Então solta a intro e bora conferir essa delícia. Antes de mais nada, é claro, eu já gostaria de dizer que esse jogo aqui ainda está em desenvolvimento e esse aqui já é a beta 3, beleza? Esse aqui já está na beta 3, então ainda vão vir outras betas pela frente, então o jogo ainda não está completo, beleza? E quem quiser baixar o jogo, eu estou deixando o link na descrição do vídeo, beleza? O link do site dos criadores oficiais na descrição pra vocês quererem estar baixando. Você pode jogar tanto no Play 2, gravando o game no DVD ou jogando via USB com pendrive ou HD externo, enfim. Ou se preferir, a gente pode jogar no PC usando o emulador de Play 2. No caso, eu recomendo o PCSX2. E pra falar em emulador, galera, emulador de PC, vamos bater aqui a meta de 3 mil likes nesse vídeo, que eu trago um tutorial pra vocês de como configurar e jogar com o emulador de PC esse jogo aqui, beleza? Então 3 mil likes, tá aí o desafio lançado, beleza? Uma das principais modificações que eu notei aqui nessa versão, fora as skins, né? Que nós já vamos falar delas, são os personagens que foram mudados de lugar. Assim que eu abri o jogo, já percebi aquela alteração. Então você tem personagens trocados de lugar com outros personagens. As principais alterações nessa nova versão, no caso, são as skins dos personagens. Aqui nós temos as skins mais atual do jogo, as skins foram mudadas, beleza? Então, o jogo não tem espaço pra colocar personagens novos, mas as skins foram alteradas. Mas relaxa que ficou muito bem feito, mudou sua skin, ficou mesmo ataquezinho escroto, não. Vocês vão ver aí com a gameplayzinha de fundo, beleza? Então você vai ter aqui Goku Black, alguns personagens em Blue, Vegeta, além de outros personagens que foram alterados e adicionados aqui nesse jogo. Outra alteração bem foda que eu percebi foi os Customs. Os criadores do mod adicionaram novos Customs aí para vários personagens do game. Tipo Broly, Yutrax, Goten, Gohan, Vegeta, além de outros personagens do jogo também. Passando para as batalhas, que eu sei que é o que vocês querem mais ver aqui nesse vídeo. Vou deixar logo até de fundo a gameplay pra vocês. Eu joguei um pouco e eu gostei muito do jogo, mano. Tá realmente perfeito, por mais que seja uma beta ali que tá em desenvolvimento do jogo, tá realmente muito foda. Foram alguns cenários que foram mudados. Os personagens do geral, ataques especiais, técnicos também foram alterados e trocados de outros personagens também. Então vocês estão conferindo aí de fundo, vocês já devem estar entendendo o que eu tô tentando falar. Eu não consigo nem descrever o tão foda que tá as lutas, então vejam aí de fundo nessa gameplay, beleza? Infelizmente o jogo ali não está completo. Novas betas ainda estão por vir, beleza? O jogo ainda vai melhorar bastante, cada vez mais. E até onde eu joguei, eu não vi nada, nenhum bug aqui que pudesse atrapalhar a jogabilidade do game. Mas caso você acabe encontrando algum erro, algum bug no jogo, já fica avisado. Isso vai ser totalmente normal, beleza? Mas quando eu baixar de boa, se tem um Play 2 ou tem um PC legalzinho pra estar jogando, pode baixar aí que vai rodar de boa aqui no seu Play 2 ou no seu PC com o emulador, beleza? Então, galerinha, esse aqui foi o vídeo, tanto que rápido. Só pra mostrar esse belo projeto que estão desenvolvendo, beleza? Não esquece de usar o link na descrição do vídeo lá pro site oficial. Vamos bater aqui a meta de 3 mil likes no vídeo, pra gente fazer outro tutorial aí pra vocês, de jogar aí o jogo no PC com o emulador, beleza? Então deixa o seu like saiadinho e se inscreve se for novo aqui, se torne um delícia. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos, valeu e tchau! Tchau!